Olá pessoal, no vídeo anterior dessa série eu construí uma página modelo que derivou da página principal do site e que foi usada como base para a construção de outras quatro páginas de caráter mais estático apenas com apresentações textuais. Entretanto, uma loja virtual vai muito além de conteúdos estáticos e não interativos. Uma loja virtual possui várias páginas que apresentam formulários que devem ser preenchidos e submetidos ao servidor para serem processados. Eu sou Ricardo Maróquio e nesse vídeo começaremos a criar as páginas de uma loja virtual que apresentam formulários para diversas finalidades, incluindo cadastro, login, contato, entre outros. Mas antes de iniciarmos, quero te lembrar de deixar um like se você julgar que esse conteúdo contribuiu de alguma forma com sua formação técnica. Se tiver alguma crítica ou sugestão, deixe nos comentários, e se achou que o conteúdo é completamente irrelevante, deixe o seu dislike. O importante é que eu tenho feedback para me guiar na elaboração dos próximos vídeos. Agora vamos dar uma navegada por algumas das páginas que criaremos ao longo deste e dos próximos vídeos da série. E nós vamos começar pelo formulário de contato. Eu vou clicar aqui no menu contato. É bem simples a página. Eu tenho aqui três campos de formulário. Um para preencher o nome completo do cliente, o e-mail dele e aqui a mensagem a ser enviada. Uma vez que ele tenha preenchido isso, ele clica no botão enviar e ele vai para uma página de confirmação. Uma coisa interessante observar aqui são os rótulos flutuantes. Observe que o campo não tem um título sobre o elemento input do tipo text. O título fica dentro do campo e quando eu entro para editar, ele fica aqui. A mesma coisa acontece para o e-mail e a mesma coisa para a mensagem. Isso é um recurso novo do Bootstrap 5. Uma vez que eu tenha preenchido, eu clico aqui e eu vou para a página de confirmação de que a mensagem foi recebida pela equipe de suporte. Vou voltar à página principal e aqui eu tenho também a página Quero Me Cadastrar que vai para um formulário de cadastro. Aqui a pessoa preenche os dados pessoais, dados de contatos. No endereço ela informa o CEP e o endereço é buscado automaticamente. Aqui ela cadastra uma senha de acesso e aqui ela pode marcar se quiser receber informações sobre promoções e pode clicar aqui em Criar Meu Cadastro. E aí ela vai para uma página de confirmação indicando que o cadastro foi criado e que um e-mail de confirmação foi enviado para o e-mail dela. E aí ela deve entrar nas mensagens dela, procurar essa mensagem e clicar no e-mail de confirmação para que o cadastro dela seja confirmado. Depois de confirmado ela consegue fazer login no site aqui no menu entrar. Login também usa o recurso de rótulos flutuantes ou floating labels. Observe aqui. Tem aqui a caixa de checagem para lembrar, aí a pessoa pode entrar no sistema. Aqui ela teria acesso à área restrita onde estariam os pedidos dela, as opções de troca de dados pessoais, endereços, etc. Se a pessoa ainda não é cadastrada, ela pode clicar aqui e ela vai para o formulário de cadastro. Observe que no formulário de cadastro, para variar um pouco, eu não usei os rótulos flutuantes. Eu usei os rótulos normais. Mas nada te impede de usar aqui os rótulos flutuantes também. Voltando aqui no entrar, eu tenho outra opção aqui que é o esqueceu sua senha. Clicando aqui eu vou para essa tela de recuperação, onde eu posso clicar aqui no recuperar senha, passando o e-mail. E aí eu recebo essa mensagem de confirmação de que um link para recuperação da senha foi enviado para o e-mail tal. Clicando lá no link que vai ser enviado, ele vai para uma outra página. Essa outra página eu vou ter que digitar aqui no endereço do navegador. Pronto, já informei aqui o endereço da página de cadastrar nova senha. Aqui eu informo a senha, repito e mando cadastrar a nova senha. E aí, nova senha cadastrada, a mensagem de confirmação para acessar a área restrita. Clica aqui e ele vai para a página de login novamente, onde ele pode entrar com as credenciais com a nova senha. Voltando aqui para a página principal. Bem, em suma, o que nós temos aqui são alguns formulários que podem ser preenchidos. e algumas telas de confirmação de envio desses formulários. Agora a gente vai no Visual Studio Code começar a fazer as páginas. Aqui no Visual Studio Code eu vou começar criando a página de cadastro de clientes. eu vou replicar aqui a página base.html, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou renomear para cadastro. E agora nós vamos começar a trabalhar nessa página. Eu vou fechar aqui, posso fechar aqui base.html. Aqui eu posso retrair também. Descendo um pouco mais aqui, eu posso remover esses parágrafos. Vamos remover aqui todos eles. Pronto, e agora eu tenho aqui o título da página. Eu vou colocar informe, informe seus dados por favor. E eu vou começar fazendo aqui um formulário. Um formulário que vai ser submetido para o servidor. Obviamente como a gente está na fase de design, nós não vamos ter submissão de formulário agora. Mas eu já vou criar com o elemento adequado. Então vamos lá. Como o meu formulário é dividido em duas colunas, eu tenho a coluna da esquerda com alguns campos e a coluna da direita com outros campos, eu tenho que criar agora aqui uma div que permita a divisão em colunas. Vamos lá então. Pronto, aí está minha div que vai me permitir criar duas colunas aqui dentro. Agora eu vou criar essas duas colunas. Aí está, eu tenho duas colunas. Na verdade, o comportamento como duas colunas vai acontecer quando eu estiver na resolução de breakpoint MD para cima. Na resolução SM ou inferior, vai ocupar toda a extensão horizontal disponível para a página. Vamos agora começar a adicionar os campos. Vou começar aqui pela primeira coluna. Eu vou adicionar aqui um elemento do tipo fieldset. O elemento fieldset tem um valor semântico que indica agrupamento de campos de formulário. Eu vou definir que ele é da classe row. Neste caso, a definição desse fieldset como da classe row vai me permitir que aqui dentro eu tenha subdivisões em colunas. Ou seja, essa minha região agora pode ser dividida em até 12 colunas novamente. Sempre que você inicia um elemento container atribuindo a ele a classe row, você está dizendo que aquele container agora pode ser dividido em colunas também, em até 12 colunas. Agora vamos colocar o título desse fieldset. Aí está. Agora vamos colocar os campos em si. Vou começar pelo campo do nome. Então, logo abaixo aqui de legend, eu vou incluir o campo do nome. Observe que para cada campo eu vou ter basicamente um label e um input dentro de uma div. Observe. O label vai indicar para qual campo ele está sendo aplicado. Neste caso aqui é para esse campo. Ou seja, quando esse label for clicado, o foco de digitação vai para esse campo. Aqui eu tenho a classe específica do Bootstrap 5 para rótulos de formulários. E aqui eu tenho, faltou aqui um traço e o C, a classe específica para campos de formulário. Por fim, eu tenho aqui um ID, txtNome, para que fique condizente com o que eu estou apontando aqui no label. O fato de eu não estar indicando quantas colunas essa div vai ocupar, quer dizer que ela vai ocupar as 12 colunas disponíveis. Isso não vai acontecer nos campos que nós vamos criar logo em seguida. Eles vão ter uma divisão um pouco diferente. Eu vou agora programar esses outros campos. O campo CPF tem um diferencial que logo ao lado do título vai aparecer esse texto aí, somente números. Para o usuário entender que ele tem que digitar apenas os números do CPF e não considerar os pontos e o hífen. Agora eu vou fazer o próximo campo que é a data de nascimento. Agora que nós temos aí os dois campos criados, eu vou fazer a divisão em colunas atribuindo quantas colunas cada um vai ocupar. Vamos lá. Pronto, o que eu estou indicando aqui é que quando essa div estiver na resolução MD ou superior, ela vai ocupar 6 colunas, assim como aqui a de baixo. Vou trocar aqui para MD também. Está errado aqui, MD. Quando ele estiver na resolução LG, também vai ocupar 6 colunas cada div. Já quando eu chegar na resolução XL ou superior, vão ocupar 4 colunas. Vamos dar uma olhada no navegador como é que está ficando o nosso design. Aí está. Temos aqui o campo Nome ocupando as 12 colunas dessa região. Aqui eu tenho CPF ocupando 4 colunas dessa região aqui que está dividida em 12. E a data de nascimento ocupando outras 4 colunas. Aqui eu tenho 4 colunas que não estão sendo ocupadas. E não tem problema, você pode ter um espaço em branco aqui. Inclusive, tem um livro de design chamado White Space is Not Your Enemy, que fala da importância de você ter espaços em branco para ajudar a organizar, principalmente formulários, senão fica uma coisa muito embolada. Se eu for aqui na página que está pronta, a gente pode observar que a distância desse campo para os dois de baixo está um pouco maior. Veja só. Então, eu tenho que colocar uma margem superior aqui. E é justamente isso que nós vamos fazer agora lá no Visual Studio. Para a gente criar esse distanciamento entre os campos de forma mais uniforme, o que eu vou fazer é, em cada uma das divs, eu vou colocar uma classe com uma margem inferior de 3. Margin bottom 3. Vou fazer o mesmo para as outras duas aqui. Agora vamos voltar ao navegador para ver como ficou. Aí está. Agora sim, nós temos aqui uma margem, como acontece aqui no formulário pronto. Vamos continuar agora com os próximos campos. Voltando ao Visual Studio Code, nós vamos agora criar um novo agrupamento de campos para os campos de contato. Então, logo abaixo desse fieldset aqui, eu vou criar um novo agrupamento. Aí está. Criei um agrupamento para os campos de contatos. E agora eu vou criar aqui um campo para a informação do e-mail e um campo para a informação do telefone. E para facilitar o nosso trabalho, eu vou copiar aqui o campo nome. Vou colar aqui. Vou fazer algumas alterações. Agora eu vou criar o campo para o telefone. Vou selecionar aqui novamente. Ctrl C. Ctrl V aqui. E vou fazer as alterações. Pronto. Agora eu tenho aqui também o campo telefone. interessante aqui que eu usei o tipo TEL para indicar que esse é um campo do tipo telefone. Quando ele for aberto em dispositivos móveis, automaticamente o sistema operacional, na verdade o navegador, vai reconhecer o tipo de campo e vai mostrar um teclado adequado para preenchimento do campo. Da mesma forma que eu fiz com o CPF, eu vou colocar aqui uma instrução de preenchimento para o campo telefone. Aí está. Agora a gente vai ter uma informação de preenchimento para esse campo. Eu vou fazer um acerto aqui em cima. Aqui eu usei TEXT MUTED. Essa classe é interessante, mas ela não me dá o efeito que eu gostaria, que é uma fonte de letra um pouquinho menor. É justamente o que eu consigo com essa classe FORM TEXT, que mostra o texto um pouquinho mais claro e numa fonte menor também. Vou trocar aqui para FORM TEXT. Pronto. Para finalizar esses dois campos, eu vou incluir informações de responsividade. O primeiro vai ocupar oito colunas. Col MD8. E o segundo vai ocupar seis colunas. Col MD6. Então, na resolução MD para cima e meio vai ocupar oito colunas. SM ou inferior, ele vai ocupar doze, que é o padrão. A mesma coisa aqui. MD para cima, ele ocupa seis colunas e SM ou inferior ocupa doze colunas. Vamos agora no navegador para ver como é que ficou isso aí. Aí está, já estamos com praticamente a metade do formulário já pronto. Se a gente comparar com o pronto, posso observar que aqui tem uma diferença, que é o placeholder. Aquele texto que aparece só para instruir o usuário como ele deve digitar o valor. Vamos colocar isso aqui também no nosso formulário que estamos fazendo. Voltando então no Visual Studio Code, vamos colocar o placeholder no input do telefone. Agora sim, vamos voltar no navegador e ver como ficou. Aí está, comparando novamente. Nós já temos agora a metade dos campos já pronta. Vamos partir para a outra metade agora. Voltando ao Visual Studio Code, a segunda coluna de campos vai ficar nessa outra div aqui. Vamos lá. Eu vou começar fazendo o meu agrupamento de campos para o endereço. Dentro desse agrupamento de campos, eu também vou ter alguns campos que ficam lado a lado, ou seja, campos que não ocupam toda a extensão horizontal disponível e que podem ter um outro campo ao lado. Para isso eu vou colocar aqui no fieldset também a classe row. E agora eu consigo aqui dentro colocar campos que ocupam uma determinada quantidade de colunas. E eu vou começar fazendo o código do campo CEP. Aí está a nossa div do campo CEP. Nós temos aqui o label, TXT CEP. E aqui o input um pouco diferente. O input é da classe input group porque ele tem uma imagem. Aqui eu tenho o campo em si, TXT CEP. E aqui eu tenho uma imagem que na verdade é um ícone do bootstrap acessível dessa forma. Através do elemento SVG, onde eu passo aqui uma largura e altura, a classe BI. E aqui eu indico qual é o nome do arquivo e dentro do arquivo qual é o ícone que eu quero usar. Aqui eu indico que a cor do ícone vai ser a mesma do elemento PI. Com relação à responsividade, esse campo vai ter seis colunas de largura na resolução MD. Na resolução LG ou superior vai ter quatro. E nas resoluções inferiores a MD ele vai ocupar toda a região disponível horizontalmente. Ou seja, vai ter 12 colunas. Vamos ver como ficou o campo no navegador. Tá aí o campo CEP com o ícone de ampulheta. Apenas para indicar que o usuário digitou um CEP e que ele está buscando o endereço. Então um símbolo de contagem de tempo. Agora a gente vai voltar ao Visual Studio para colocar aqui ao lado um campo somente leitura que vai mostrar o endereço retornado pelo sistema de captura de CEP que teria no site já implementado. Vamos então construir o campo aqui para a exibição do endereço. Se nós deixarmos esse conteúdo da forma como está, o text area vai mostrar ele de uma forma estranha. Vamos ver isso no navegador. Aí está. Ele mostra todos os espaços deixados aqui à esquerda e mais os espaços que também teriam à direita. Observe que nós ainda não colocamos aqui a questão da responsividade para que esse campo fique ao lado desse outro aqui que é o CEP. Vamos voltar ao Visual Studio Code para fazer isso. Primeiramente eu vou remover aqui os espaços. Vou deixar o campo dessa forma. Agora vou colocar as informações de responsividade. Pronto. Com as informações de responsividade e a margem inserida, vamos voltar no navegador e ver como ficou. Aí está. Agora o campo aparece aqui ao lado direito do campo CEP. Uma coisa que eu preciso resolver agora é esse alinhamento aqui da base dos campos que tem que ficar igual. Vamos lá no Visual Studio Code. Aqui eu vou adicionar uma classe que faz aquele alinhamento das partes inferiores. Ou seja, os campos vão acabar estando alinhados pelo rodapé. Vamos adicionar a classe. Agora nós vamos adicionar aqui um estilo que vai definir a altura como 68 pixels. Vou salvar e vamos voltar ao navegador para ver como ficou. Aí está. Agora o espaço para a exibição do endereço está alinhado aqui e ao lado do CEP. Vamos voltar ao Visual Studio Code para o próximo campo. Para completar esse agrupamento de campos de endereço ficaram faltando os campos número, complemento e referência. Vamos fazer agora os três campos. Eu vou copiar novamente o campo nome dali de cima. Vou colar três vezes e fazer as devidas alterações. Agora eu quero fazer com que da resolução MD para cima os campos número e complemento fiquem sempre um ao lado do outro. Para isso eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui classes. Colo MD4. E aqui colo MD8. Vamos agora ao navegador para ver como ficou. Aí estão os campos de endereço. CEP. Aqui o endereço que vai ser mostrado. Campo número, complemento e referência. Vamos ver se ficou igual ao que já está pronto. Está aí. Ficou exatamente igual. Agora a gente vai partir para fazer esse agrupamento aqui dos campos de senha. Vamos lá. Voltando ao Visual Studio Code. Eu vou começar aqui criando um novo agrupamento. Agora eu vou criar os campos de senha e de confirmação de senha. Aproveitando o campo nome como eu fiz ali em cima. Vou colar duas vezes. E agora eu vou fazer as devidas modificações. Esses campos não têm classes de responsividade porque eles sempre vão ocupar toda a região da segunda coluna. Toda a região horizontal da segunda coluna. Vamos ver agora no navegador como ficou a disposição dos campos. Aí estão os dois campos criados. Senha e confirmação de senha. Se nós olharmos aqui o cadastro pronto. Ficou exatamente igual. Agora nós temos que fazer essa linha separadora, o checkbox e os botões. Vamos voltar ao Visual Studio para fazer esses elementos. Aqui no Visual Studio Code a gente tem que se atentar para um detalhe. O botão de envio do formulário tem que estar dentro do elemento form. Portanto nós vamos, logo depois dessa div aqui, iniciar o código da parte inferior. Que é a separação com a linha horizontal e os botões. Além do campo de checagem para recebimento de promoções etc, que é um checkbox. Portanto nós temos aqui o separador horizontal e aqui o checkbox. Observe que o checkbox é uma div da classe form check. Aqui eu tenho uma margem inferior de 3 também para dar um espaço. E o checkbox ele corresponde a um input do tipo checkbox da classe form check input. Esse value vazio aqui é para ele aparecer desmarcado. e o id dele está aqui. E aqui eu tenho o label, que na verdade é o que vai aparecer à direita do checkbox. Para os campos normais de preenchimento eu coloco o label antes, porque eles aparecem antes do campo, na parte superior do campo, dando título a eles. No caso do checkbox não, o label vem depois. E a diferença é que ele é da classe form check label, que é a classe específica do bootstrap para rótulos relacionados a checkboxes. Agora vamos fazer os botões. Aí está, temos os dois botões. Sendo que o primeiro na verdade é um link que volta para a página principal, um link com o estilo de botão. Observe aqui que eu tenho aqui as classes btn, btn-light, que define a cor do botão. E por fim a classe btn-outline-danger, que define que é um botão de contorno na cor vermelha. Aqui o texto cancelar, que é o texto desse link com aspecto de botão. Aqui embaixo eu tenho realmente um botão, que é o botão que vai submeter esse formulário. A princípio eu defini ele como do tipo button, para que ele não faça submissão, mas para que ele redirecione para uma página confirmarcadastro.html. Quando eu coloco ele como tipo button, eu posso programar o evento onclick desse botão localmente, e aqui eu coloco um código javascript que direciona para uma determinada página. É justamente o que eu fiz. Estou direcionando para a página confirmarcadastro.html. E esse botão é da classe btn-danger, então é um botão vermelho sólido. Vamos ver agora como ficou isso no navegador. Aí está, temos aqui a linha horizontal, a caixa de checagem, cancelar e o botão para criação do cadastro. Se eu clicar nesse botão, ele vai me levar para uma página que ainda não existe, e que é a próxima que nós vamos criar. Vamos então ao Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code eu só vou conferir aqui se eu alterei o título. Aqui em cima, vamos alterar o título aqui. Cadastro. E agora eu vou criar um novo arquivo com base em nosso arquivo base.html. Vou dar ctrl c aqui, ctrl v e ele vai se chamar confirmar cadastro. Que é o que nós colocamos lá no código do onclick do botão. E essa página é realmente uma página estática só com informação textual. Vou trocar aqui, confirmação de cadastro. Agora vamos lá embaixo. Vou retrair aqui o neve. Vou remover aqui todos esses parágrafos. E vou fazer aqui rapidamente o conteúdo. Pronto, esse é o conteúdo dessa página. Simplesmente algum texto aqui. Confirmação de cadastro. Caro aqui o nome do cliente. Isso aqui seria substituído programaticamente quando o site for realmente implementado. Aqui a mensagem de agradecimento. E por fim, um link para ele voltar a página principal. Um link em formato de botão. E com isso a gente tem mais duas páginas construídas. A de cadastro de clientes. E a confirmação do cadastro. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para que ele não fique muito longo. Mais uma vez, se você gostou do conteúdo não se esqueça de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações. E na próxima aula a gente vai criar mais algumas páginas com os formulários que eu mostrei no início dessa aula. Obrigado por ter ficado até aqui. E até breve. . 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